O que fizeram? Covardia, cara. Ô, como os caras falam uma coisa dessa, mano. Olha aí, ó. Só 35 foi que queimou mais, cara. Olha aí. O que fizeram? Covardia. Ô, esses filha da puta não tem nada pra fazer, cara. Que desgraçado, mano. Vou falar outro nome. O que fizeram, cara? O que fizeram com o caminhão, velho? Covardia, velho. Ô, queimou o caminhão, cara. As três máquinas, olha. Os caras me falam uma coisa dessa, cara. Os caras me falam uma coisa dessa, cara. E aí 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 E aí